Galera, é o seguinte, tamo aqui e o Noah falou, eu acho que ele falou, eu não vou falar pra vocês o que ele falou. Assista um vídeo aí e coloca nos comentários o que vocês acham que ele pronunciou aqui. Fala de novo pra eles verem, fala. Fala papai, você falou papai, eu ouvi. Fala, fala papai, papai, gente, ele falou, eu juro, vamos falar, ó, papai, quase, papai, vai, vamos lá, papai, ele falou pra ela. Papai, ele falou. Isso aqui tá crescendo na cabeça. Não, ele falou. Vai. Pá. Pai. Pá. Pai. Você viu o que ele tá fazendo com o cabelo? Eu já vi. Ela, 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 falou. Falou? 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 Papai, falou. Pai. Tchau.